Tuque Tips Fala galera do Tuque Tips, eu sou a Bianca Almeida e sejam bem-vindos a mais um vídeo No vídeo de hoje eu vou explicar para você uma dica maravilhosa que talvez você não saiba Às vezes você está usando o seu fone bluetooth ou até mesmo o seu fone com fio mesmo E você tem que tirar o fone, alguém falou com você, você tem que tirar o seu fone para você ouvir Porque nem sempre tem no seu fone aquele som ambiente que você pode estar ativando E eu vou ensinar você nas suas configurações do seu smartphone você já ativar esse som ambiente E apenas com um clique você já vai estar conseguindo ouvir sem precisar tirar o seu fone Sem ter que parar de ouvir a sua música e conseguir ouvir o que está em volta de você E para esse vídeo eu estou usando o Samsung Galaxy S20 FE Mas você pode estar usando outros smartphones da Samsung que essa dica também vai funcionar E para você que ainda não garantiu o seu Samsung S20 FE Eu vou deixar o link aí na descrição para você estar economizando na hora de fazer a sua compra E já no início do vídeo eu vou pedindo para você deixar aquele like e se inscrever no nosso canal E para essa dica funcionar para você, você vai em configuração Você vai descer até acessibilidade Você vai clicar em melhorias de audição E clica aqui em amplificar o som ambiente E vai e habilita essa função aqui Clique em entendi E você arrastando assim para cima Já vai estar o som ambiente vai estar sendo amplificado Obviamente que você arrastando assim para cima Quando você estiver usando um fone Eu já estou aqui com o meu fone conectado no meu smartphone Então a hora que eu arrastar assim para cima Ele já vai estar amplificando o meu som ambiente E para você estar desativando assim como eu acabei de fazer Eu vou ativar, ativei E agora eu vou desativar Pronto, eu pausei essa amplificação do som ambiente Por exemplo, veio alguém que está falando comigo E eu estou ouvindo a minha música na parte que eu mais gosto Não quero tirar meu fone, não quero botar no pause Mas eu vou ter que ouvir essa pessoa Você só faz assim, ó E pronto, você vai conseguir ouvir o que está em volta de você Sem precisar tirar o seu fone E quero voltar a ouvir a minha música normal Eu só vou e faço esse movimento Em qualquer tela você vai estar conseguindo fazer isso É muito prático E se você gostou dessa dica Não esquece de deixar aquele like Se inscrever no nosso canal E lembrando que neste canal sai vídeo todos os dias E até o próximo vídeo